NINTENDO BAN 432 num console original não tem problema, porque o cartucho é emulado direto do slot, e quando você baixa um jogo digital, ele vem no formato e ele é instalado dentro da pasta NINTENDO em pequenos pedaços, então ele não vai ter esse problema de um jogo ter 6, 8, 15 GB. A pasta onde tem o jogo até pode ter 20 GB, só que o jogo está fragmentado em pequenos pedaços, e o que acontece, muita gente acaba pegando um cartão pequeno de 16, 32 GB, e mesmo formatando no computador, quando vai ver, depois que faz o desbloqueio, para surpresa da pessoa, quando ela tenta pôr um jogo NSP no cartão, ele diz que não pode, daí ela vai olhar, puxa, mas tem espaço no cartão, eu estou com 1, sei lá, 20 GB, livre, e daí ela descobre que é a formatação, tem como resolver isso? Lógico que tem, só que para isso, a hora que ela muda a formatação do cartão para a XFAT, que seria o indicado, o console vai pedir para atualizar os drivers, e daí a pessoa fica com aquele problema, eu já desbloquei, eu já pus em modo avião, eu não quero conectar na internet, a solução mais fácil realmente seria atualizar o console novamente, né, para que ele pegue os drivers para funcionar corretamente, só que isso tem um risco de banimento, e é o que nós não queremos, então nesse vídeo eu vou apresentar uma solução para você poder rodar seus jogos em XCI, mesmo tendo um jogo maior do que 4 GB, e o seu cartão estando formatado em FAT32, e vou apresentar a mesma solução, a mesma não, né, mas uma solução também para você usar jogos no formato digital em NSP, mesmo maiores do que 4 GB, que você consiga instalá-los na pasta Nintendo, e esses jogos não tem o problema de serem muito grandes, tá, ou seja, nós vamos aprender a fragmentar os jogos para que a sua instalação, ou a sua emulação, né, no caso de um XCI que simula um cartucho, sejam possíveis, então vamos agora para o computador. Na descrição do vídeo, você vai achar o link para o xcutter.zip, você vai baixá-lo, e vai descompactar na sua área de trabalho. Vamos descompactar o XCI Cutter, o legal é que quando tirar daqui ele vai ficar com o desenho da tesoura, ele fugiu aqui da tela, mas já puxamos ele para cá. Não preciso mais do zip, vamos deletá-lo, vamos abrir o programa, esse programa é muito simples e fácil de mexer. Então, vou fazer um corte aqui no vídeo, e vou pôr um jogo XCI maior do que 4 GB aqui na área de trabalho, só para ficar mais fácil na gravação, mas você pode pegar o seu jogo em qualquer lugar que você esteja. Coloquei na área de trabalho, um jogo no formato XCI, reparem que ele tem 7.31 GB, se eu tentar pôr ele no meu cartão microSD, ele vai dar erro dizendo que não pode pôr arquivos maiores do que 4 GB, por causa da formatação em FAT32. Bom, eu vou vir aqui então em SIRS, vou escolher aqui o meu jogo, vou apontar para trabalho, se o seu não estiver apontando. Agora aqui em Destination, eu vou pegar e vou criar uma pasta qualquer, XCI, por exemplo, cortados, ou qualquer nome que você queira. Vou apertar aqui, vou escolher essa pasta e salvar. E agora eu vou pôr aqui em Cut. Cut, o que ele iria fazer? Deixar na versão Trimmed, só que reparem, o cartucho tem 7.600, o XCI tem que ter 4.489, e aqui os dois estão iguais, ou seja, não adianta eu apertar o Cut para deixar ele no Trimmed, porque ele já é, podem reparar aqui, Trimmed. Agora qual que é a jogada? É marcar essa opção aqui, Split Tool, ou seja, corte para partes que não passe de 4 GB. Então agora vamos apertar aqui, Cut, ele vai perguntar se eu realmente quero cortar, tá? E eu vou apertar aqui, sim, e beleza. Vou dar uma pausa aqui no vídeo, né, que eu acredito que vai demorar um pouquinho, é rápido isso aqui, né, mas vai demorar alguns minutinhos, vai depender muito do seu computador, e já voltamos assim que acabar. Então, alguns minutinhos depois, tá? Não demorou muito, ele acabou, falou que fez com sucesso. Vamos abrir aqui a nossa pastinha, e vamos ver como que vai ficar. Então, reparem, né, que, deixa eu exibir aqui, que nesses grandes vai ficar melhor. Reparem, então, que esse arquivo tem 3,99, e esse daqui tem 3,31. Se fosse 10, daria 4, né, praticamente 4, quase 4, e 2, né, e assim por diante. Teoricamente é para funcionar em qualquer tamanho de jogo. Vamos agora passar isso aqui para o cartão microSD, e vamos testar para ver se vai funcionar. Lógico, se você estiver vendo esse vídeo é que funcionou, senão eu apago o vídeo e nem chego a publicar no canal. Vamos agora abrir nosso cartão microSD. Reparem que ele está formatado em FAT32, né, o que não nos possibilita ter arquivos maiores do que 4GB, tá? Esse aqui é um cartão de 64GB, né, eu estou usando ele para os testes. É lógico que o ideal sempre, né, nós termos o cartão em XFAT, mas para quem tem cartões de 16GB e 32GB, geralmente o switch acaba formatando ele em FAT32, e depois para você reverter isso, você teria que utilizar ele online, né, e para quem não quer correr esse risco, estou mostrando uma solução alternativa. Então, vou abrir aqui a pasta XOS, mas eu poderia pôr o XCI diretamente na raiz do cartão. Então, vou abrir a pasta XOS, vou abrir a pasta, só organizar grandes aqui, a pasta XCI, vamos pegar aqui o XCI cortados e vamos arrastá-lo aqui para dentro do cartão. Isso aqui vai demorar alguns minutos, tá? Então, deixa eu ver só a taxa que ele vai. Aqui é o meu antivírus, tá? Aqui começou a pegar, com certeza. Tudo que eu faço no computador demora um pouco para começar por causa do antivírus. Deixa só eu fazer aqui um pequeno corte no vídeo, tá? E nós já voltamos assim que estiver acabando esse procedimento. Só para mostrar para vocês, então, como eu falei, demorou alguns segundos, uns 30 segundos, mas é por causa do meu antivírus. Realmente, esses cartões menores, né, a taxa de transferência não é tão alta, né? Quando você pega um de 128, isso aqui costuma ir para 50, tá? Mas até que 30, não, não está tão ruim, não. Acho que isso era só o comecinho. Então, vou fazer mais um corte aqui no vídeo e voltamos assim que estiver acabando. Não demorou muito, o jogo já está no cartão microSD, né? Em duas pastas, né? Ou seja, em dois arquivos. E agora nós vamos ejetar o cartão e vamos colocá-lo no console e vamos iniciá-lo, né, pelo Team Executor, né? Estamos aqui, então, com o SXOS na versão beta 2.2 e o Rhyme. Já falo para vocês, a primeira vez que eu fui executá-lo, ele deu um erro, daí eu tentei mais uma vez e funcionou. Mas como ele é uma simulação de cartucho, o cartucho está fragmentado, né, no caso em dois pedaços, mas poderiam ser em vários, eu já aviso que para o jogo começar, ou seja, nessa parte aqui, onde você faz a simulação para o desbloqueio funcionar, demora bastante, tá? Mas funciona. Então, se você for fazer como eu, der erro na primeira vez, insista que ele vai funcionar. Vamos, então, apertar aqui o A. Vejam que ele vai demorar, digamos, já era para ter começado, tá? Ou seja, já era para ele estar na tela inicial. Ele vai demorar bastante, mas funciona, tá? Eu joguei bastante e funciona. Vocês vão me desculpar que assim que for para a tela inicial, ele vai mostrar o jogo da NBA, porque o que eu fiz? Eu deixei para gravar essa parte, pode ver que eu estava fazendo a gravação inicial à noite, e daí eu fiquei muito cansado, e eu deixei para hoje de manhã, tive que fazer outras coisas, e a iluminação estava muito ruim. Então, ó, agora já... Ah, não, ainda não. Então, o que eu fiz? Eu peguei e comecei a gravar ontem, e daí eu deixei para fazer essa filmagem que eu vou fazer agora de dia. Pode ver, era nove e pouco da noite, né? E agora é meio dia e meio. Então, por isso que o jogo já está aparecendo. Esse NBA 2K, nós vamos instalar depois, tá? Essa filmagem eu já fiz ontem, e eu vou mostrar hoje o jogo, né? Se funciona ou não. Então, vamos lá. Clico aqui no Rhyme, ele está dizendo que tem uma atualização, eu vou iniciar a aplicação e desconsiderar essa atualização. Então, agora é normal, tá? Agora eu não senti, pelo menos, muita demora. Mas o inicial, lá, aquela parte inicial demora, demora, mas funciona. Lógico, eu vou ser bem sincero, tá? Eu prefiro ainda ter o jogo em formato XCI completo, ou seja, usar um cartão em XFAT, mas para quem está tendo problema e não está querendo formatar o console, né? Ou seja, para formatar o cartão, tem que atualizar o console. Essa é uma alternativa muito boa. Então, você já vira o jogo funcionando, não preciso mostrar mais, vamos aqui prosseguir. Bom, como vocês viram, o XCI funcionou, para quem tem desbloqueio, é XOS, mas ficou um pouco demorado. Mas funcionou. Então, vai de você escolher, se você vai querer atualizar o seu console, né? Correndo o risco de ser banido, e até mesmo quem quer manter uma versão mais baixa, né? Como eu aconselho. Ou, se você vai querer usar desse jeito, né? Ficando um pouco mais erdo, mas pelo menos é possível. Eu, sinceramente, iria preferir usar uma versão mais alta da Nintendo, se eu tivesse tendo esse problema com o cartão em FAT32. Mas, como eu falei, vai de você, né? Estou apresentando aqui as soluções. Tá, mas e o NSP? Como que fica? Então, para o NSP, que também é utilizado na XOS, e por enquanto é o único método que rode tranquilamente nos bloqueios FRIZ, nós temos uma solução já apresentada aqui no canal, que é você fazer a instalação utilizando o computador e o seu console pelo TeamFoy. Ou seja, você tem o NSP no computador e ele é instalado diretamente para dentro do console e com o console ligado. Então, quem não gosta de desligar o console, ou até mesmo, sabe, você tem lá 15 gigas, daí você quer pôr um jogo de 14 em NSP, é impossível, porque ele precisa do espaço do jogo mais o espaço após a instalação. Então, desse jeito, o que você faz? Você tem um jogo de 14 gigas, você transfere ele instalando automaticamente para dentro do seu videogame, para dentro do cartão, e daí sim ele vai ocupar apenas o espaço instalado. Não precisa ter o NSP e mais o espaço para instalar. E, como vocês vão ver no vídeo, ele vai funcionar também para cartões em FAT32. Por que isso? Porque quando você está num jogo, o NSP pode ter 15 gigas, só que depois ele vai ser fragmentado dentro da pasta Nintendo ou fragmentado na memória interna do console. Então, agora eu vou fazer, eu vou deixar o link na descrição, tá, para o vídeo onde eu ensino a utilizar o Team 4 por USB e vou mostrar rapidamente só mesmo para vocês verem que dá certo, tá? Vocês vão reparar que eu já mostrei esse jogo no videogame porque eu já estou fazendo essa filmagem agora um dia depois, né, da primeira filmagem que eu fiz. Então, vamos agora mostrar no computador como que nós vamos fazer, mas tem um vídeo, então, detalhado ensinando isso. Já estou com o jogo dentro da pasta NSP, tá? Eu estou com o NBA 2K, é o mais novo, ele tem quase 6 GB e o update dele que tem 105, tá? O update daria para pôr de boa, né, o problema seria o NSP principal. Aqui eu vou abrir o prompt de comando, eu já deixei os comandos digitados, tá, para ficar mais fácil. Isso aqui tem no outro vídeo, por isso que eu estou fazendo mais rapidamente. e pronto, ele começou a instalar aqui, na verdade, ele apareceu aqui na minha tela para que eu possa escolher, né, para instalar. Não posso desconectar o cabo e não posso deixar o meu console entrar em modo de repouso. Então, só mostrando para vocês, quando eu apertar o Enter, né, no computador, ele mudou aqui para esse jeito. agora falta eu marcar o que eu quero. Então, vou apertar aqui o X para marcar que eu quero o jogo e vamos aqui apertar para baixo. Vamos apertar o X novamente que eu quero também instalar o update. Vamos apertar agora o A para continuar. Ele vai perguntar onde que eu quero, no cartão, né, que eu quero testar se em FAT32 vai dar certo, né. Então, vou apertar aqui o A novamente. Como esse jogo é bem novo, eu não lembro qual versão que o jogo está e o update. Vamos ignorar a versão. Vamos apertar aqui o A novamente e ele vai começar a instalar. Essa primeira tela demora um pouquinho, tá, mas daqui a pouco ela vai começar a correr. Então, vou fazer aqui um corte no vídeo e daqui a pouco nós voltamos, tá. O que eu gosto desse método de instalação é que a taxa é 22. Então, não é uma taxa baixa, tá. Eu acho que instala até bem rápido e a vantagem é que você não precisa desligar o console. Então, vou fazer um corte aqui e nós já voltamos. Então, vejam que instalou tudo corretamente. Deixo aqui apertar o B. Ele vai voltar, né. Quando você despertar aqui o Home. Quando você quiser instalar, então, vários jogos, você, daí agora eu já posso conectar o cabo USB tipo C e vamos testar o jogo. Mas deixa eu fazer um corte aqui que o ângulo está muito ruim da minha filmagem. Então, como vocês puderam ver, o jogo foi instalado perfeitamente, né. Só não deixa entrar repouso, senão ele para a instalação. Vamos ver agora se está dando certo. Nós já mostramos como fazer em XCI e agora como fazer em NSP. O legal é que como o NSP é um arquivo único instalável ao ser instalado na pasta Nintendo ele já fica fragmentado. Então, não precisa fazer nada de mais. O padrão dele já é fragmentado. Então, beleza. Jogo funcionando. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá. Essa parte aqui vocês já conheciam. Eu só não tinha testado ainda se funcionava num cartão Infat32 e mostrei hoje uma solução nova para o XCI. Então, obrigadão a todos. Um abração e até o próximo vídeo.